Eu tomei a decisão de dedicar essa passagem de ano, dos meus 42 para os meus 43, dedicar a mim, a mim, exclusivamente a mim. Eu decidi fazer o que eu estava com vontade, então deixei meus filhos com os meus pais em casa e fui passar quatro dias em Ibiza com quatro grandes amigas minhas. Algumas de longa data, outras muito novas, recentemente conquistadas, mas com quatro mulheres que eu admiro e que estavam sempre e estão muito próximas a mim para qualquer coisa que eu precise. Tem um negócio pra você aqui, ó. Tem uma coisa que você, ó. Então, é que o pessoal falou que você gosta de Hortência, aí parece que mandaram vir de um bocadinho longe, vieram, assim. Ai, eu não acredito que é isso, eu tô pensando. Abre e vê. Porque eu acho que veio de um lugarzinho assim, fica tudo longe. Eu não acredito, amiga. Esse abraço da pessoa que tá mandando pra você, é óbvio que é. Ai, eu não acredito que ele combinou tudo pra você, Paulinha. Eu vou chorar. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Ele me perguntou duas vezes isso, porque tem lá em casa. Ai, gente. Meninas, venham ver o primeiro presente do dia. Olha isso que eu ganhei, as minhas flores favoritas. Olha as flores que o Olfet me mandou. É. O cartão mais lindo do mundo. Ai, meu Deus. E ele combinou tudo com Paulinha. My moon, happy birthday, my love. I wish you all the best. Glad I met you. Hope you enjoy your vacation. Send you a million of kisses. Love you from Israel to the moon. And back to Ibiza. Bye. 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 What a nice way to start the movie about the birthday, huh? Hi, Sasha. How are you? Welcome. Good morning, Sasha. Thank you. Oh, my gosh. This is my new boyfriend. We're here together one month. Can you believe it? How I feel it? I say, see. E é demais. Gente, só as mais bonitas do mundo. Você merece. Tudo combinado. E eu tomei essa decisão. Eu quis passar o meu aniversário com as minhas amigas. Dedicar essa passagem dos 42 anos para os 43 a mim. E eu me apaixonei por Ibiza. Eu tinha ido um mês antes, que foi quando eu conheci o meu namorado, o Ofeca. E me apaixonei pela ilha. Me apaixonei pela energia da ilha. Me apaixonei pelas praias paradisíacas. Pelo horizonte, pela energia que Ibiza tem, pela maneira natural que as pessoas encaram a natureza e o se divertir, rodeado de gente do mundo todo. Então eu gostei muito de Ibiza. Me senti acolhida pela ilha. E mesmo sendo a primeira vez que eu estava lá, eu tomei a decisão de voltar para lá, para passar o meu aniversário com as minhas amigas. E foi um sonho. Ficamos juntas e foi tão gostoso. Parecia época de colégio. Parecia que estávamos fazendo uma excursão. E lá fomos nós, para uma praia que ninguém ainda conhecia. Só a Paulinha, que é quem mora em Ibiza e conhece tudo. Olha, o caminho até chegar lá foi trabalhoso. Mas a gente foi se divertindo desde então. A nossa super heroína Dani, maratonista, atleta e forte, como um touro, desceu com o nosso cooler cheio de gelo para que nós então tivéssemos a oportunidade de tomar piscininhas à beira-mar. E nós, e foi o que fizemos. Tomamos todas as piscininhas que podíamos, que queríamos. Eu quase que entrei em transe, porque a praia era muito bonita. Era uma praia pouco frequentada, porque para chegar até ela dá muito trabalho. A gente fica na frente de rochas e aquele mar transparente entre tons de verdes e azuis, com aquela temperatura maravilhosa. A gente se dá tão pouco direito de ser criança depois que a gente envelhece, né? Depois que a gente cresce. É uma pena. Mas foi exatamente o que a gente fez. A gente se permitiu. E eu sou muito grata às minhas amigas por terem ido e por terem feito uma passagem para o meu ano novo de 43, na minha idade nova, muito especial. Sobre o vinho, sobre o vinho, sobre o vinho. E eu sou muito grata às minhas amigas. 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 Chorei um choro Um choro de tristeza e de alívio De saber que essa tristeza ia e vai passar Mas também um choro de felicidade Pela oportunidade de eu estar onde queria Com as pessoas que queria ao meu lado Chorei de gratidão Que mesmo passando por momentos difíceis Eu estava ali, em pé, feliz, cercada de amor Sabendo que os meus filhos estavam bem em casa Que os meus pais estavam bem em casa, cuidando deles Um choro de liberdade E de satisfação ao mesmo tempo E muito banho de mar Muita besteira, muito palavrão Muita alegria compartilhada Porque amor só faz conta de multiplicação E de lá, dessa praia Saímos todas bêbadas Mas felizes Confraternizando Celebrando E lembrando Que a gente leva da vida A vida que a gente leva E a vida que a gente leva A gente leva Transcrição e Legendas por Quintena Coelho